Gente, nós estamos aqui em uma história, muito perigosa aqui. Essa caixinha que nós estamos vendo aqui é toda mal assombrada. Gente, você não acredita nisso. Não fatiaram de ar de noite no campo. Isso aí pode ser perigoso. Pode vir atrás do seio, pegar o seio e matar. E aí, Miquel, já vi uns vídeos aí, muito perigoso. Foi, Miquel? Foi. Muito legal, mas é muito perigoso. Não faz isso. Por favor. Tio, eles estão olhando nós, mas é perigoso. Vai.